O meu mundo aqui é Maceneiro, né? É Taverna do Maceneiro. Viemos para esse restaurante porque tem muito bom no review. Tem aqui, vou pedir uma feijada portuguesa, vem com arroz, daqui foi de R$ 9,50. Minha mãe pediu uma soma de peixe, parece uma delícia mesmo. Ok, estamos aqui para se frutar. Vamos provar esse bicho de chocolate aqui na Taverna do Maceneiro. Vou provar aqui um pouquinho. É um pouco mais grossinho, né? Um pouco mais grosso do que a consistência, mais grosso do que a querido meifiquista, né? Hum, gostei. Gostei, gostei. É um pouco diferente da França, né? Que aquele é mais grosso, mas esse daqui é o custo-dense. É excelente. Dá gostar? É, é.